E é isso aí meus parceiros, eu estou agora em frente aqui é o posto de gasolina universal fica na L-115 posto top, o posto aqui é grande a L-115 que em sentido a Lagoa da Canoa, Giral, Campo Grande Olho d'água Grande, São Bás e Munzaí e eu estou aqui mostrando a vocês como essa área aqui está desenvolvida que há uns 10 anos atrás isso aqui era só brenha pouco movimento aqui, terreno aqui não valia quase nada mas agora aqui tem dono, o lugar aqui está movimentado, o desenvolvimento chegou por aqui e aqui é top para quem quer fazer investimentos por aqui o que me falta aqui é espaço aqui para fazer loja o que se refere a veículo, a caminhão, a tudo e os investidores aqui estão metendo banco por aqui metendo foto mesmo para vocês verem, puxa aqui é movimentado isso aqui é um anexo aqui por trás do posto é universal de gasolina aqui o movimento aqui é grande como vocês podem ver aí o movimento aqui é grande meio mundo de oficina aí fazendo manutenção nos caminhões loja de carro vários salões aí alguns estão fechados, vários estão funcionando é aqui o lugar que o desenvolvimento está chegando chegando com força fica aqui na L-115 nas mediações aqui do residencial aqui vale da Perucaba e brisa do lago então tchau e aí a a a a a a a